Só segura minha mão um pouco e fecha a porta quando sair Só me deixa aqui, porque eu cansei de tentar entender Eu queria que suas palavras pudessem de fato mudar O que eu não consigo apagar O que virou a minha cicatriz, não sei Quando foi que perdemos a cor? Quando foi que acabou? Depois de tanto tempo é difícil te ver Difícil respirar o mesmo ar que você Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer Você me olha chorando e segura minha mão Vou até aqui pra me pedir perdão Eu não tenho nada a dizer É a última vez que eu vou te ver Perdi o tempo pra te ter pra mim Mas não sei se vai adiantar Há tanta coisa por falar Parei o tempo só pra esquecer O vazio que eu sei está por vir Como eu posso sentir saudade com você E aí A aqui A aqui A aqui A aqui Amém